Casa, carro ou até mesmo uma viagem. Tudo isso pode ser comprado por meio de um consórcio. Esta empresa funciona como uma administradora de consórcios que opera há 38 anos em Brasília. Neste período já teve mais de 20 mil consorciados. O tipo de bem é que vai definir o formato do grupo em si. E a partir daí você define qual o prazo que você vai operar naquele determinado grupo, quantos participantes vão fazer parte desse grupo. E cabe à administradora fazer essa formação e gerir e administrar esse grupo de consórcio no decorrer do plano. Para este aposentado, o consórcio é um companheiro de 40 anos. Foram mais de 50. O primeiro foi para comprar um carro. Já a última compra foi de um imóvel para a filha como presente de casamento. Eu já tinha uma cota em andamento e eu consegui ser contemplado de imóvel e comprar um apartamento. Praticamente quitar um apartamento e ficar devendo ao consórcio durante alguns anos. O negócio é atrativo também porque a taxa administrativa de um consórcio é bem menos salgada do que os juros de um financiamento. Mas também existem riscos. É por isso que o Banco Central regula o mercado. Atualmente são 150 administradoras de consórcios autorizadas pela instituição a funcionar no país. O Banco Central dá três dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição. A segunda é ler com atenção o contrato para ver quais são os direitos e deveres. E a terceira, não assinar nenhum contrato em branco. A cada seis meses o Banco Central divulga um ranking com as principais reclamações dos consumidores. No primeiro semestre de 2018 nós tivemos cerca de 3 mil reclamações, das quais 88 nós classificamos como procedentes. O que é uma reclamação procedente? É uma reclamação que nós, após analisar não só a reclamação feita pelo cliente, mas a resposta oferecida pela administradora de consórcio a esse mesmo cliente, nós entendemos que ali há um indício de descumprimento de normas. Nós transferimos as informações para a nossa área de supervisão. É ela que vai atuar, é ela que vai verificar a necessidade de atuar junto ao administrador de consórcio. E aí tem todo um processo de supervisão, todas umas regras bem específicas para a ação do Banco Central. Para o aposentado Dalmo, que segue todas as dicas na hora de contratar um consórcio, a modalidade vale a pena também como um plano de investimento a longo prazo. Agora ajuda os netos, né? Porque a gente economizando, poupando, montando consórcio, te ajuda os netinhos, já tem um de 15 anos.